Quando eu morrer Me enterre na lapinha Pra eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó Almofadinha Calça, culote, paletó Almofadinha Vai, meu lamento vai contar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre trai E às vezes traz O mal a mais Ai, só me fez de lá ser Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Indo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer Me enterre na lapinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó Almofadinha Calça, culote, paletó Almofadinha Sai, minha mágoa Sai de mim Há tanto coração ruim Ai, é tão desesperador O amor perdido O desamor Ai, tanto erro eu vi lutei E como perdedor E como perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem saber mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer Me enterre na lapinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó Almofadinha Calça, culote, paletó Almofadinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó Almofadinha Calça, culote, paletó Almofadinha Adeus, baralha Zun, zun, zun Cordão de ouro Eu vou partir Porque mataram Meu pensão Adeus, baralha Zun, zun, zun Cordão de ouro Eu vou partir Porque mataram Meu pensão Zun, zun, zun É meu pensão Zun, zun, zun Cordão de ouro Zun, zun, zun É meu pensão Zun, zun, zun Cordão de ouro Proste-do, zun Fernão de ouro